Música Vai me perdoar Esse meu jeito estranho sei que fez você sofrer Tudo era mentira e você quis pagar pra ver Sei que é hora, hora de dizer adeus Vai me perdoar Esquece aqueles planos do que eu te prometi Sei que é difícil encarar que seja o fim Mas vai me perdoar no fim Vai me perdoando alguém que sempre só diz o seu bem E vai lembrando que de ser humano errar também Nunca mais só e por amor Perdoa por favor Tentei entrar Vai me perdoando que o destino te dará alguém E você, você vai se esquecer também Nunca mais só e por amor Perdoa por favor E você, você vai se esquecer também Por amor E você, você vai se esquecer também E você, você vai se esquecer também Sei que é hora, hora de dizer adeus Vai me perdoar por favor Vai me perdoar Vai me perdoando alguém que sempre só diz o seu bem E vai me perdoar por favor E você, você vai se esquecer também Nunca mais só e por amor Perdoa por favor E você, você vai se esquecer também Vai me perdoar Vai me perdoando alguém que o destino te dará alguém E você, você vai se esquecer também Nunca mais só e por amor Perdoa por favor E você, você vai se esquecer também Vai me perdoar 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 Vai me perdoar